Eu tenho certeza que você já viu muita coisa, mas pão de queijo, waffle, ou waffle de pão de queijo, eu acho que você talvez não tenha visto, mas hoje a gente vai provar essa delícia do que, ó, do rei do mate. Olha que maravilha, rei do mate fazendo, hum, tava com muita sede, fazendo waffle, waffle waffle. Na verdade, wafer é aquela bolacha, aquele biscoito mais crocante. Waffle é esse aqui que a gente vai mostrar agora, ó, waffle de pão de queijo. Cada um custou R$11,40. Bem legal, né, galera, o valor. Por isso eu pedi três, entendeu? Porque eu falei assim, bom, como o valor ele é bom, é um valor baratinho, né, pras pessoas, então eu vou pedir três com três coberturas diferentes. Olha aí que maravilha. Então, ó o que veio aqui. Veio as três coberturas, ó, e os nossos waffles. Eu vou montar aqui pra vocês verem, né, e aí depois a gente prova. Ó, ah, esse aqui eu achei que era um waffle, era três guardanapos. Então, beleza. Ah, já vamos abrir um guardanapo que a gente vai precisar, né? Então, vamos abrir, vamos abrir três, que a gente vai precisar também dos três guardanapos. Afinal de contas, o canhão se lambuza pra comer, né, canhão? Então, vamos já abrir, pronto. E agora vamos já aproveitar e tirar os lacres dos potinhos, ó. Nossa, ó. Hum, esse daqui, como vocês podem ver, já é o sabor de doce de leite, ó. É um doce de leite bem bonitinho, hein? Não é aquele doce de leite argentino, meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa do mundo, mas é um doce de leite de qualidade, ó. Tem brilho, tem textura, tem sabor. Não, sabor ainda não sei. Mas cor tem. Esse aqui, ó, é o potinho do salgado. Eu pedi um salgado pra provar também. Waffle de pão de queijo deve combinar com o recheio, uma coberturinha salgada, né? Então, eu pedi aqui, ó, uma cobertura de catupiry, galera. Só que, cara, ó, ele é bem cremoso. Então, eu tô achando que é mais o catupiry no sentido do requeijão catupiry. Mas olha aqui, maravilhoso, hein? Maravilhoso. Um catupa, assim, de respeito e responsabilidade. É, não é aquele catupa que vai te deixar na mão. E aqui, ó, um creme crocante. Vocês estão salivando, eu tenho certeza. Nossa, o creme crocante, galera. Olha aqui, ó, de ovo maltine. Olha isso, cara, sério. Ah, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Então, temos aqui os três, tá? Ó, os três figurões desse vídeo de hoje, que são os cremes de catupiry, doce de leite e ovo maltine. Eles também têm outros sabores lá, mas eu, dentre todos, preferi pegar esses. Eles tinham, por exemplo, de cheddar, eles tinham também de Nutella e leite condensado. Mas, dentre todos, eu preferi pegar esses de ovo maltine, doce de leite e catupiry. E aqui, então, tá os três figurões, né? Olha, eles vêm com palitinho, ó. Ó, que da hora, cara, que da hora. Ó, eles vêm no palitinho, vou mostrar pra vocês, obviamente, no detalhe, ó. Cara, é grande, eu achei que eles eram bem menorezinhos, tá? Mas eles são bem grandinhos, ó. E eles têm, ó, toda a... Os quadradinhos, né, do waffle. Então, eles colocam na maquinha de waffle o recheio lá do pão de queijo, colocam o palito pra ele ficar no meio. E aí, vem essas delícias pra você rechear na sua casa. Ó, pelo preço, eu não achei tão caro. R$11,40, um desse aqui e mais o recheio, né, galera? Tá um valor bem, bem em conta. Eu acho que eu até vou provar. É, eu acho que eu vou colocar esse daqui. Ah, vamos fazer... Colocar a lambuzeira, né, cara? Vamos na lambuzeira. Aqui, ó. Lambuzeira, ó. Vamos colocar aqui, ó. E aí, você vai colocando a cobertura que você quiser, né? Eu vou... Olha só. Cara, é denso esse... Ó, eu vou colocar na pontinha pra provar pra vocês, ó. Que eu quero bastante cobertura, né? Aí, vocês espalham na casa de vocês, mas eu quero assim, ó. Coisa graúda de cobertura, de recheio. É cobertura, né? Recheio, é cobertura. Mas vamos ver. Primeiro, vamos provar só o pão de queijuzinho, né? Hum. Hum. Muito bom. Hum. Nossa, galera. Bem gostosinho mesmo, viu, ô rei do mate? Olha. Crocante. E aquele sabor gostoso de pão de queijo. Não imaginava que ia chegar tão crocante assim no delivery quanto chegou. Eu não sei se vocês escutam crocante por causa do microfone de lapela. Mas, galera. Confia em mim. Mega crocante. Sabe aquele crocante de, tipo, ó. Tá ouvindo? De dar o estralo. Muito crocante. E aí, claro, ele não parte porque no meio, ó. Tem a massinha do pão de queijo. Cara, vamos ver se eu consigo só cortar aqui pra vocês verem o legal que eu tô falando, ó. A casquinha, ela é crocante, tá vendo? E aí tem a massinha, né? Do pão de queijo no meio, ó. Que aí... Nossa. Muito delícia. Muito delícia mesmo. Vamos ver o doce de leite? Hum. 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 Nossa. Muito gostoso. Muito gostoso. Olha. Tô impressionado. O rei do mate tá de parabéns. É patrocinar, não. É patrocinar. Mas o rei do mate tá de parabéns. Que delícia. Muito gostoso. Nossa, tá mega aprovado isso aqui, galera. Eu vou até pegar... Nossa, eu vou até deixar esses daqui aqui mesmo. Eu vou pegar ele assim, ó. E vou chuchar agora aqui no de... Nesse aqui, ó. No de ovo maltine pra vocês, ó. Meu, uma delícia assim. Olha isso aqui, galera. Não, fala sério. Fala... Eita, sujei tudo aqui, ó. Já sujei o braço de catupiry. Hum. Hum. Já deu um spoiler aqui pra mim. Mas, ó. Esse daqui de ovo maltine tá inacreditável. Isso aqui é a melhor coisa do mundo, galera. Nossa. Peçam pão de queijo, waffle. Eu não tava dando nada pra isso aqui. O waffle de pão de queijo do rei do mate, sabor ovo maltine. Sério. O de doce de leite é gostoso? É bem gostosinho. Mas o de ovo maltine é tipo assim... Deus no céu, ovo maltine na terra, cara. É muito gostoso mesmo. Esse de ovo maltine... Cara, é incrível. É muito gostoso. Ó, R$11,40. Vai na minha. R$11,40. Você vai ganhar um desse aqui e um potão desse aqui. Aí você já lambuza ele inteiro e come. Cara, é muito delicioso. Eu não vou estragar esse aqui porque eu vou levar pra Jenny. Sim. Eu penso na esposa enquanto eu tô gravando. Então, eu vou armando todas as coisas pra levar pra Jenny provar também. E esse aqui é um que eu quero que ela prove assim, ó. Nossa, é muito delicioso. Vocês não fazem ideia. Agora ficou até difícil pro salgado de catupiry. Calma que eu vou dar um golinho de água pra... Né? Dar um contraponto entre o doce e o salgado pra ter uma análise boa pra vocês, né? Vamos lá. Agora é a hora dele, ó. Catupa. Catupa não aparece tanto assim na imagem, né? Porque ele é brancão, mas vamos ver. Vamos ver se tá delícia. Como é que tá o catupa. Ó, ó. E a gente não miguela, né? Já pega bastante mesmo. Nossa. O bom é que, assim, tem coisas que não combinam com o salgado, na minha opinião. Por exemplo, o donuts. Tem o donuts doce e o salgado. Os salgados, eu não acho tão legal. O pretzel, a mesma coisa. Agora, o pão de queijo é uma coisa que era mais fácil ser gostosa salgada do que doce, eu acho. Porque pão de queijo já é tradicionalmente salgado, né? Só que o pão de queijo com ovo amaltine, galera, ficou a coisa dos deuses. Aquela coisa pra você comer ajoelhado. Você vai ficar assim. Oh, meu Deus do céu. Ovo amaltinezinho. É muito bom. É muito bom. Muito... E essa combinação aqui é da Inglaterra. O que eu ia falar da Inglaterra? É dos deuses. É maravilhoso. É muito bom. É muito bom. Essa vai virar uma nomenclatura, né? Coisa maravilhosa da Inglaterra. Nada a ver, né? Bora comer esse daqui, ó. De catupa. Oh, 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 oh. Ai... Não esperei nem dar o foco que eu quero provar. É excepcional. Todos são muito bons. Esse de catupiry, se você quer comer um negócio salgado, galera, isso aqui tá muito gostoso. Mas assim, me lembrou bastante aquele pão de queijo da casa do pão de queijo que vem recheado. Que é concorrente, inclusive. Vamos brigar agora. Mas assim, lembrou muito e é uma delícia. Mas é que assim, esse daqui de ovo amaltine, ele não tem pra ninguém. O de catupiry é muito bom. Se você não gosta de doce e quer comer um salgado, eu, por R$11,40, eu acho que tá um valor justo, eu compraria um de catupiry pra comer primeiro, inteiro, até acabar, e um de ovo amaltine pra comer na sobremesa. Então, iria um e outro, acabou, gastei aí dois, ia ficar R$22,80. Ia ser um valor legalzinho aí pra comer um lanchinho da tarde, entendeu? Eu acho que eles não alimentam pra você substituir pra um almoço, dois. Eu acho que não. Três, talvez. Dois não e três vai ficar caro. Então, eu acho que é pra um lanchinho da tarde, um lanchinho da manhã, um café da manhã. Aí, eu achei bem legal. Mas, com ovo amaltine, é pra qualquer hora, porque é muito gostoso. Hum. Hum. É muito bom. Ah, mas, Brog, eu não gosto de ovo amaltine. Coma, mesmo assim, coma, porque vale a pena. Sério, vai por mim. Gostando ou não gostando de ovo amaltine. É muito gostoso, galera. É, assim, é muito gostoso. É muito. Pode ver, ó, que não é aquele ovo amaltine miguelento, não, ó. Tem bastante ovo amaltine, tá vendo? No chocolate. Ele é bem crocantão, ó. E tem muito, tá vendo? Não sei se dá pra você ver os pedacinhos de ovo amaltine, mas tem muito. Quando você põe na boca, ele faz... Ah, vamos pra nota? Todos são a mesma nota, tá? Apesar do ovo amaltine ser maravilhoso, todos são... Cinco estrelas, galera. Cinco estrelas, não tem como. Ô, Rei do Mate, vocês acertaram demais nessa palhada. Demais, é muito gostoso. Eu não estava esperando uma coisa tão gostosa. Eu acho que esse vídeo nem vai ser muito visualizado, porque vocês vão olhar isso aqui na thumb e vão falar... Ai, beleza, é um apple de pão de queijo. Vocês não vão dar a importância que isso aqui tem. Eu tenho certeza, esse vídeo vai ser pouco visualizado. E você agora tem o dever de mandar esse vídeo pra todo mundo. Pra ele ser bem visualizado, porque apesar de a thumb não ser chamativa, por causa que isso aqui não é tão chamativo, é uma delícia. É uma delícia, confia em mim, é uma delícia, muito gostoso. Põe esse negócio de ovo amaltine em cima, come e fala que não é gostoso. É delicioso, galera. Então você, que não é inscrito ainda, já se inscreve no canal. Ativa aí o sininho, se inscreve e ativa o sininho. O sininho fica do lado, você aperta nele e coloca receber atualizações. Bum, ativou, beleza? E aqui do lado eu tô deixando dois vídeos recomendados pra vocês. Lembrando que aqui no Ana Maria Blog são vídeos todo santo dia, às 19 horas. Então, todo dia. Ah, faça sol, faça chuva, o blog tá viajando, o blog não tá viajando, o blog tá em casa, o blog não tá. 19 horas tem vídeo novo pra vocês aqui, todo santo dia. Beleza, galera? Então é isso. Vou até fechar aqui esse de ovo amaltine, que eu vou levar pra Jenny. A Jenny vai curtir comer isso aqui. Valeu, galera. Um beijão pra vocês e até o vídeo de amanhã, às 19 horas. Tchau, tchau.